Bom, um vídeo aqui ensinando como gravar a tela do SAP pelo smartphone Android. No caso aqui eu estou utilizando o Samsung Galaxy A01. Para funcionar este procedimento é necessário ter o adaptador OTG, que um lado vai ser o que você vai conectar no seu smartphone e o outro vai ser USB. O seu smartphone você tem que se certificar que ele é compatível, ele tem que ser compatível com essa tecnologia para funcionar. Por exemplo, o Moto G, o Moto G9, infelizmente não é compatível com o OTG. O plano 9 Play que eu testei, o OTG não funcionou nele, infelizmente. Aí não iria funcionar, mas aqui, compatível, vai funcionar tranquilamente. O app que você irá precisar instalar para acessar a câmera do smartphone, ou melhor dizendo, para acessar a tela do SAP no smartphone, este aqui, você vai na Play Store e vai procurar este aqui, USB Câmera. Você vai escrever USB Câmera e vai aparecer este aqui, um dos primeiros a aparecer. Ele é gratuito, tem a versão paga, sem anúncios, mas este aqui já vai ser o suficiente para você conseguir gravar a tela do SAP no smartphone. Bom, você vai aqui agora abrir o app e dar as permissões para ele de câmera, permitir durante o uso do app. E agora, dado as permissões, você vai conectar o anavador OTG no smartphone e agora, você também irá precisar dos outros acessórios. No caso aqui, até seria possível gravar o SAP direto, aquele cabinho que vem com ele, aquele cabinho a ver que vem com ele, com uma Easy Cap. Mas, quando eu testei a Easy Cap, ela não funcionou. Quando não funcionou, a imagem estava muito irregular, só funcionava quando eu queria. Uma coisa muito assim, muito complicada, e não linear, tipo, não era... acontecia sempre. Não, às vezes funcionava, às vezes não, às vezes nem dava imagem, às vezes dava imagem. Então, não recomendo usar pela Easy Cap. No caso, o procedimento aqui vai ser um pouquinho mais acessórios, mas eu acho mais funcional, porque sempre vai funcionar. Não tem outra alternativa. No caso aqui, o adaptador AV to HDMI, que vai transformar o AV em sinal HDMI, e a placa de captura HDMI, a placa que você irá conectar no seu smartphone. Junto disso, você vai precisar também do cabo HDMI, de duas pontas, um lado HDMI e o outro também. E esse adaptadorzinho aqui precisa de energia para funcionar. E aí você vai precisar do cabo de energia dele. Para dar energia, um carregador Samsung simples como esse já é o necessário. Na questão de preço, essa peça aqui você encontra na faixa de uns 50 reais, uns 60, até uns 100 reais, dependendo do lugar. Procurando, você acha sempre mais em conta. Essa placa de captura também, nessa faixa de preço, uns 50 reais, por exemplo, no AliExpress, no mercado nacional uns 100 reais. Fazendo o passo a passo, vou ligar aqui o cabo no carregador, e o carregador numa tomada. Ligar agora o adaptador no cabo, conectar os cabos nele, conectar a outra ponta no SUP, a placa de captura ligar no cabo HDMI, o outro lado do HDMI conectar, o outro lado do HDMI conectar no adaptador, e agora conectar a placa de captura no celular. Agora vou tirar o SUP daqui, vou deixar o celular para ele estar no ângulo de visão do vídeo. Vamos aqui. Vou conectar aqui o celular na placa HDMI. Para a câmera pegar aqui, vou conectar. Aqui conectado. Vai aparecer na tela novamente, mais uma permissão, você vai apertar OK. E agora, já está assim, sem sinal, porque o SUP está desligado. Deixa eu só aqui agora, fazer a tela ficar em horizontal, habilitar a rotação automática. Agora a tela aqui na posição correta. Fechar aqui o anúncio. O anúncio vai ficar aqui infelizmente, mas... Estou usando a versão gratuita mesmo. Vou querer até tirar o celular do trepezinho para ele conseguir pegar a melhor tela. E agora eu vou ligar aqui o SUP. Vou ligar aqui o SUP. Apertar a chave dele. E aqui já está dando a imagem perfeitamente. Além da imagem, o áudio também estará disponível. Vou subir aqui o som do celular para ouvir o áudio do videogame. O som é baixo, infelizmente, mas agora com áudio e imagem. Como vocês podem ver aqui, eu vou apertar o... Vou agora baixar aqui. Se eu apertar aqui, tem o retorno na placa de captura. Infelizmente, sempre vai ter um delay na placa de captura, mas... É muito interessante que você consiga gravar o SUP sem precisar de computador nem nada. Aqui a placa de captura agora está funcionando. Para gravar a gameplay, você ainda vai ter que fazer mais um ajuste de configuração. Você vai ter que apertar aqui a setinha para trás e apertar no vermelho para a opção de record. Está aqui record. E agora, eu vou passar para a gravação que vai sair do SUP. Vou dar um corte aqui no vídeo e vocês vão ver a gravação da própria SUP. Agora, aqui na placa de captura. Infelizmente, o áudio do SUP, ele é mono, então eu tive que fazer um ajuste aqui para o som do SUP sair nos dois canais de áudio para ele ser estéreo, mas na gravação normal o som só vai sair de um lado do pano de ouvido, por exemplo, infelizmente. Se eu não daqui, escolhi o Mario Bros. 3, o joguinho, o melhor para mim, um dos melhores, são o melhor jogo do Nintendinho, que está aqui na coletânea da memória do SUP. Usei aqui o truque do uniforme para usar essa roupa que você só vai conseguir no mundo 6, mas é engraçado usar ela no início do jogo. Não que ela tenha muita... Ela só realmente joga os machadinhos, ela não tem uma proteção a mais, como por exemplo, o Tanuki, que a cauda ainda ataca. Aqui é uma coisa mais simples, mas é bem poderosa. Isso consegue derrubar até aquele... aquele... culpa de esqueleto. E... Fiquei jogando, infelizmente, tem um delay, então às vezes eu estou perdendo power-up muito pela questão do delay, da questão do pulo. O pulo é uma questão de milésimos, e um milésimo rumo a menos, e vocês estão mudando, infelizmente. Mas aqui está a Minipay gravando a tela do SUP, é uma coisa muito interessante, pensar que dá para gravar a tela de um videogame portátil como esse, que é tão peculiar. Infelizmente, alguns androides mais modernos removeram a opção de você conseguir gravar uma captura de tela, então infelizmente, mesmo que haja a compatibilidade com o OTG, não será possível gravar a tela do seu SUP. Você vai ter que verificar se o seu smartphone perdeu ou não essa compatibilidade. Para observar isso, é só pesquisar no Google ou no YouTube, sempre vai ter alguém que vai comentar das funções do OTG, na questão de captura de imagem. Porque cada smartphone vai ter uma situação diferente. Por exemplo, o Samsung A01 aqui, que eu testei, sim, está funcionando perfeitamente. Mas, eu não consigo testar todos os smartphones disponíveis no mercado para mostrar qual funciona e qual não funciona, infelizmente. Se você perceber que está com um delay muito elevado, ou que está travando a gravação, você também pode reduzir a resolução da imagem para poder ter uma gravação mais fluida. Você vai aqui apertar nos três pontinhos, em Video Format, e você pode alterar a resolução. De padrão, ele vem na mais alta possível, 1080, 1920x1080. Na maioria dos smartphones, mesmo simples, como por exemplo, esse Galaxy A01, 1080 roda fluida sem nenhum problema. Mas, se der problema, você pode colocar em 720, ou na mais baixa possível. Ver qual fica melhor, e fica testando elas para encontrar a ideal. Vocês podem ver aqui que a resolução está funcionando perfeitamente. Vou apertar o botão, tem um delay baixo. Sempre vai ter um delay, mas é um delay relativamente pouco. Bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo. aqui, Obrigado.